A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje, sobre a qualidade da democracia, trata, por assim dizer, de três aspectos que envolvem a atual crise política. Nós estamos vivendo uma crise política que está embutida na crise do coronavírus. Tem três aspectos mais importantes ligados a isso e eu vou mencionar de maneira sucinta esses três aspectos. O primeiro deles se refere ao que nós poderíamos chamar o imenso isolamento político a que o presidente da república se auto submeteu. Na verdade, uma série de posições que ele foi tomando que não mostraram liderança nem responsabilidade para enfrentar a gravidade da crise do coronavírus. Às vezes mudando de posição, mas sempre chamando atenção para aspectos que, num certo sentido, desvia do foco central. Levou o presidente a um isolamento. Esse isolamento hoje se manifesta em relação a setores da vida política, em relação a empresários, em relação a jornalistas, mas também em uma série de pesquisas de opinião que foram publicadas nos últimos dias, principalmente na semana passada, em que, por exemplo, a questão relativa à confiança dos brasileiros na ação conduzida pelo presidente da república é muito baixa. Na verdade, aproximadamente dois terços não confiam no presidente. Então, esse é um isolamento que o presidente se auto impôs. É difícil explicar a razão disso. Ele poderia estar liderando todo o processo de enfrentamento da crise, mas optou por um caminho diverso. Isso tem consequências para a estabilidade política, para a tranquilidade do país, e também ajuda a confundir as pessoas. Um desdobramento desse isolamento do presidente é o seu conflito com os governadores de alguns estados, especialmente São Paulo, do Rio de Janeiro, e alguns outros governadores localizados na região do Nordeste. O presidente, ao invés de cooperar e, de alguma maneira, buscar coordenar a ação desses governos, que, por exemplo, foram na direção do isolamento social, que, aliás, está tendo alguns resultados já importantes no sentido de achatamento de uma curva de crescimento da contaminação. O presidente aprofundou a divisão e a crítica com esses governadores. Um segundo aspecto importante do que eu estou chamando dessa crise política embutida na crise do coronavírus se refere ao que a gente poderia chamar o afastamento do Congresso Nacional em relação ao Executivo. Curiosamente, o Congresso Nacional, nesse período mais recente, praticamente concedeu todas as coisas que foram propostas ou pedidas pelo Executivo. Por exemplo, a decretação do Estado de calamidade pública. Foi muito rápida, por parte da Câmara dos Deputados e do Senado, esse reconhecimento que dá ao governo condições de mais flexibilidade, por exemplo, na administração do orçamento. Em segundo lugar, tanto a Câmara como o Senado votaram rapidamente o projeto apresentado pelo governo de apoio aos trabalhadores. Em terceiro lugar, o Congresso aprovou, nos termos que havia feito um entendimento com o Executivo, o chamado orçamento impositivo. Ou seja, aquele em que o Congresso tem mais poder sobre determinados percentuais do orçamento da União, mas, ao mesmo tempo, garante que o Executivo pode manter as suas iniciativas. O acordo que o Congresso chegou com o Presidente dá 15 bilhões para o Executivo e 15 bilhões para os deputados. Professor, qual seria o terceiro aspecto dessa crise? A ameaça que o Presidente da República tem feito nos últimos dias de demitir o seu ministro da Saúde, o médico Luiz Henrique Mandetta. Mandetta tem tido um comportamento impecável, com uma condução extremamente competente, baseada no conhecimento científico de outras epidemias e da atuação de outros países. E, nesse sentido, ganhou uma grande liderança, uma grande projeção, porque as pessoas estão confiando na sua condução técnica para enfrentar o problema. O Presidente, no entanto, entendeu que Mandetta, em algum momento, teria extrapolado. Ele não explicou bem o que seria isso, mas Mandetta teria extrapolado, e, num certo sentido, incorrido na desconfiança do Presidente. O Presidente fala até que o seu ministro não teria suficiente humildade para desempenhar o papel, e, por essa razão, ele é passível de ser demitido, embora o Presidente tenha dito que não vai fazer isso durante a crise do coronavírus. No entanto, essa situação de ameaça cria uma tensão, uma instabilidade, que é tudo que nós não precisamos nesse momento. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Bom dia. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional Diplomacia e Interesse Nacional Pelo embaixador Rubens Barbosa Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. O tema de hoje, a evolução recente de acontecimentos na Venezuela. Embaixador, quais são os fatos que pressionam o governo Maduro para a abertura de processo democrático? Nos últimos dez dias, aconteceram coisas importantes na Venezuela. Primeiro, o indiciamento, no dia 26 de março, de Maduro e de toda a cúpula chavista pelos Estados Unidos por conta do transporte de narcotráfico. Segundo os Estados Unidos, mais de 250 toneladas de cocaína entraram nos Estados Unidos sobre as bênçãos do governo chavista. O governo americano colocou uma recompensa de 15 milhões de dólares para quem deram informações para a captura de Maduro e 10 milhões para o Diosdato Cabello, que é o presidente da Assembleia Nacional. O segundo fato importante que ocorreu foi a queda significativa dos preços do petróleo no mercado internacional por conta da briga entre a Arábia Saudita e a Rússia. Isso vem afetar ainda mais a economia venezuelana. O terceiro ponto é a questão do coronavírus, que veio agravar a situação social e de saúde na Venezuela, onde já falta água, alimentos, remédios. Solicitada pela Venezuela, o Fundo Monetário se recusou a dar apoio a esse país por conta dessa epidemia. Um outro elemento importante foi a saída da empresa russa Cosneft, que vendeu seus ativos na Venezuela para uma empresa estatal russa. Isso em função das sanções que estava sofrendo por parte dos Estados Unidos. Finalmente, uma notícia importante, significativa, que representou uma mudança de tom em relação a essas medidas tomadas de sanções de todo tipo e essas mais recentes em relação ao governo venezuelano. O presidente Trump apresentou um plano de transição para a democracia, que passa por alguns pontos. Primeiro, a suspensão de todas as sanções econômicas de petróleo, mesmo pessoais, caso o Maduro resolva abandonar o poder. Seria criado um governo de transição com o apoio da oposição e membros do Partido Socialista, do Maduro. O Maduro e o Guaidó, que é o presidente paralelo, seriam afastados dessa sucessão. A Assembleia Nacional seria eleita e ela, por sua vez, elegeria um governo de transição. Isso previsionaria as eleições presidenciais. Seria criado um conselho de Estado integrado por cinco membros e que governaria o país. Esse plano, em outras palavras, significa que o governo americano abrandou a sua posição e aceita uma partilha de poder com membros contra o governo, com o apoio do Partido Socialista, de Maduro e Chávez, e com o apoio dos militares. O ministro da Defesa continuaria. Maduro não teria de se anisilar, mas teria de se defender dos indiciamentos feitos dentro e fora do país. As sanções americanas só seriam levantadas depois de Maduro deixar o país e as forças estrangeiras, cubanas e russas, também saírem. Paralelamente, os Estados Unidos enviaram navios e aviões para o Caribe para se juntar à quarta frota para combater as drogas, o que pode ser visto também como um elemento de pressão sobre a Venezuela. Os governos da Venezuela e da Rússia criticaram a proposta, como um acordo abusivo, uma piada. O Brasil, por seu turno, aprovou o plano Trump com uma saída para a volta da democracia na Venezuela. Apesar disso, não se vê saída próxima, mas essas iniciativas poderão ter um peso no processo interno, sobretudo pela epidemia e pelo preço do petróleo, com pressão sobre o governo de Maduro. Vamos aguardar as próximas semanas para ver qual o efeito disso sobre o governo de Maduro e as atitudes de Maduro em relação a todo esse novo quadro. Eu sou Mário Sante e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional. Pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, a pandemia de Covid-19 prejudica o atendimento aos pacientes com AVC? Olha, essa pandemia de Covid-19 não pode ser subestimada. Por onde ela passou, ela levou ao colapso dos sistemas de saúde. E um dos impactos que a gente já tem notado é uma redução do número de pacientes que estão chegando com acidente vascular cerebral e infarto miocárdio dentro dos hospitais a tempo de serem atendidos. Provavelmente isso é musfatorial, né? Os pacientes estão com receio de procurar o hospital quando sentem os sintomas de AVC, por exemplo. E isso tem atrasado a chegada desses pacientes. Além disso, a pandemia, ela tem levado a uma saturação do atendimento em redes pré-hospitalares, né? E isso, certamente, vai ter um impacto muito negativo na atenção às outras doenças, às outras emergências médicas, né? Quais são os sintomas de um AVC e, ao senti-los, como proceder durante essa pandemia? Olha, os sintomas do AVC são fraqueza ou dormência súbita de um lado do corpo, dificuldade súbita para falar ou para entender, perda súbita da visão, dificuldade súbita para andar ou em coordenação e, em alguns casos, uma cefala explosiva, súbita, que o paciente nunca teve na vida. Diante de um desses sintomas, o mais importante é ligar rapidamente para o 9-2 e acionar o sistema pré-hospitalar do SAMU. Para que esse paciente com sintomas de AVC seja rapidamente triado para o hospital de referência para AVC. Os hospitais de urgência têm se organizado para ter dois fluxos. Um para os pacientes com sintomas respiratórios, com suspeita de COVID-19 e outro para as outras urgências, né? Isso é importante porque um paciente com infarto do miocárdio, com AVC, com politrauma grave, ele precisa ser atendido com urgência e a gente não pode deixar que a pandemia de COVID-19 aumente também a mortalidade dos pacientes com outras urgências como o assistente vascular cerebral. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Eu sou Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, o que o senhor anda fazendo nesse período de coronavírus, hein? Doutor Bartô está com algum projeto novo? Na verdade, o doutor Bartô está aí trabalhando sempre na prevenção de álcool e outras drogas. E, nesse período de quarentena, a gente tem visto aí o aumento de consumo de bebida alcoólica dentro de casa. Nós iremos lançar, em maio, no Dia Internacional Sem Tabaco, um programa dos livretos do doutor Bartô em braile. Por que em braile? Porque eu conheci um amigo, Luiz Carlos Pistelli, que ele é um deficiente visual lá de São João da Boa Vista. Tem um currículo imenso. Não dá nem para falar tudo dele aqui. Mas ele é um deficiente visual. E, conversando no congresso do Free Mind e SUP, nós nos conhecemos e falamos, poxa, vamos tornar os livretos do doutor Bartô para o braile. E aí, o que aconteceu? Fizemos isso, mas poucos cegos sabem ler braile em braile. Eu convidei o meu outro amigo, o João Signorelli, que ele interpreta um monólogo sobre Gandhi e a ética inspiradora há muito tempo. É um monólogo belíssimo, que vale a pena assistir. E gravamos, então, três audiobooks. Marcelinho Miado e a Nevo Assassina, que falam sobre tabagismo passivo. Gravamos também Meu Tio Ficou Banguela, que fala sobre tabagismo ativo. E gravamos também O Vovô Sumiu, que é sobre alcoolismo. Doutor Lotufo, quem quiser ter acesso a esse material, o que deve fazer, hein? Tudo isso está no site do doutor Bartô, que é o www.doutorbartô.com.br. Tudo isso faz parte de um programa de aconselhamento breve sobre álcool e outras drogas, onde a gente deve gastar alguns minutos conversando de um desses assuntos para que a gente evite a iniciação precoce e o uso de drogas. Então, aproveitem, nesse período de quarentena, que estamos fechados em casa. Muitos não têm o que fazer com as suas crianças. Já estão ali de língua de fora, porque eles são extremamente agitados. Então, abra o site do doutor Bartô, ache ali audiobook, e você pode ouvir essas três histórias gravadas pelo João Senhorelli. E deixamos o livro em braile para ser distribuído nas bibliotecas a hora que acabar esse período de quarentena e essa doença maldita do coronavírus. Então, aproveite o tempo. Aconselhamento breve é o que você deve fazer com o seu filho, com os seus amigos, com a sua família, para que você fique longe do excesso de bebida alcoólica e longe do tabaco, maconha e outras drogas. Vale a pena aproveitar esse material. Aproveite, divirta-se e boa quarentena. Um abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatio. Você ouviu o pediatra Dr. João Paulo Lotufo, da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um Olhar Sobre o Mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, como está a política externa do Brasil nesse período de quarentena do Covid-19, hein? Eu analiso hoje a política externa brasileira em tempos de coronavírus. Tudo aquilo que a política externa brasileira não deve fazer num momento de crise como aquela que nós vivemos hoje. O presidente Jair Bolsonaro, quando assumiu a presidência da República, promoveu uma grande mudança da sua política externa. E essa grande mudança da política externa ocorre em relação à própria tradição diplomática brasileira, adotada desde a proclamação da República. Essa tradição diplomática se caracteriza por alguns pilares, pela crítica à desigualdade de poder entre os países e pelo fato de que o Brasil busca relações com as outras nações baseadas na paz e na não interferência. Dr. Alberto do Amaral, que implicações tiveram essas medidas adotadas pelo Brasil, hein? O primeiro episódio importante é aquele que diz respeito aos Estados Unidos. O Brasil adotou, desde o início da atual presidência, uma política de alinhamento automático em relação à administração Donald Trump. Alinhamento automático é quando um país segue as posições adotadas por um outro país no cenário internacional, sem uma posição crítica sobre as posições que a outra nação adota. Então, o Brasil tem adotado as mesmas posições da administração Trump, sem considerar o fato de que os interesses dos Estados Unidos, que constituem uma superpotência no cenário internacional, são diferentes dos interesses brasileiros. Isso tem ocorrido em relação à China, principalmente quando o presidente fez críticas, quando candidato e depois de ter assumido a presidência em relação à China. E mais recentemente, o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, fez postagens na internet criticando a China e acusando de ter propagado o vírus, que atualmente contamina a grande parte da população mundial. Isto provocou uma forte reação do governo de Pequim. Isto levou o embaixador chinês a reagir fortemente à atitude do governo brasileiro. E a atitude do governo brasileiro, que já tinha sido manifestada pelo presidente da República, endossando, ainda que veladamente, a posição do seu filho, foi manifestada também pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que confirma e que endureceu ainda mais a posição do governo brasileiro no tocante ao vídeo postado pelo Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. O segundo episódio foi uma postagem recente ocorrida no último final de semana pelo ministro da Educação, que tem conotações racistas em relação à China e que também causou reação extremamente negativa do governo de Pequim. Esses episódios mostram que, no momento em que o Brasil necessita de respiradores, necessita de equipamentos médicos para combater o coronavírus, nós não podemos ter fricções diplomáticas, causar problemas com aquele que é o principal parceiro comercial do país. A China é o nosso maior importador, importador de produtos agrícolas, e isto mostra que nós devemos buscar uma atitude de respeito aos assuntos internos do país asiático e que nós devemos, além de tudo, ter a compreensão dos nossos interesses e não prejudicar a política interna brasileira. A China, na última semana, mostrou que estava descontente em relação à atitude brasileira no momento em que vendeu aos Estados Unidos parte da produção destinada ao Brasil. E no momento em que o governo norte-americano, numa prova de que a política de alinhamento automático não é a correta, adquire grande parte dos equipamentos médicos já comprados pelo Brasil numa demonstração de que o interesse americano está acima de tudo e não leva em conta os interesses de outras nações. Enfim, ou pode ser resumida a política externa brasileira a seguinte frase, quem planta vento, colhe tempestade. Eu sou Sandra Capomatio e você ouviu o doutor Alberto Domaral Júnior, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um Olhar Sobre o Mundo, com Alberto Domaral Júnior.